Música Chegou a hora do esporte, Jociano já está aqui, Jociano, boa tarde. Vamos começar aí falando sobre a Voto Poranguense, como que está aí a montagem do time, tem novidades aí nas contratações? Olá, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa primeira edição, a primeira edição do TVU Jornal. Tem novidade, é difícil tirar novidade do pessoal da Voto Poranguense, mas vamos começar por uma notícia que para muitos não vai ser tão boa. O Alex Silva, o Pirulito, jogador que passou pelo São Paulo, pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, há algum tempo que a gente anunciou que a diretoria da Voto Poranguense estava negociando com ele, mandou um pré-contrato para ele, ele não assinou, deu a palavra que viria para a Voto Poranguense e tudo, só que no fim das contas acertou com outro time, vai defender o Rio Claro no Paulistão. A informação foi confirmada ontem à tarde pelo time do Rio Claro, parece que ele já está ali treinando com o pessoal do time do Rio Claro e não vem mesmo para a Voto Poranguense, Luciano. Então, quem estava esperando aí o Alex Silva no CAVE, não foi dessa vez mesmo, jogador deu uma boa enrolada. A diretoria da Voto Poranguense enviou, como é de costume, é o jeito que o pessoal do CAVE trabalha, enviou o pré-contrato para ele assinar, mas não teve a resposta e a diretoria não parou nisso não, está correndo atrás, está montando o elenco e tem um jogador aí que o CAVE tem muito interesse por ele, é o zagueiro Rafael Silva, está no Boa Esporte, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, aliás, o Boa Esporte tem uma das melhores defesas do campeonato, é um zagueiro que faz gol até inclusive, pertence à Ponte Preta, pode ser um dos atletas que venham, joguem pelo CAVE por um custo bem baixo, com a Ponte Preta mantendo o salário e o jogador em atividade aqui no CAVE por meio daquela parceria que a gente também já falou, zagueiro de 22 anos e segundo o presidente Marcelo Stringari, muito interesse nesse jogador, então se der tudo certo e se a Ponte Preta não quiser aproveitar o atleta em 2016, a Voto Poranguense tem preferência para trazer ele para cá. O presidente Marcelo Stringari deu uma entrevista também ontem e falou sobre outros assuntos, ele confirmou um nome certo já para o elenco, a gente já anunciou aqui também que é o lateral direito Afonso, já está com o contrato assinado, falou da situação do atacante Anderson Cavallo, artilheiro do campeonato da Série A3 pela Voto Poranguense, disse que o Anderson Cavallo, foi feito uma proposta para ele, só que não entrou no acordo com relação financeira, o Anderson Cavallo tem propostas melhores, agradeceu, mas parece que vai jogar mesmo em outro time, a gente sabe que futebol tudo pode acontecer ainda, mas por enquanto a notícia de hoje é que o Anderson Cavallo não vai acertar com a Voto Poranguense. Paulinho, capitão do time na Série A3 desse ano no acesso, ele tem um contrato com o São Caetano, parece que até o mês de novembro, termina no mês de novembro, e o presidente disse que tem muito interesse, é interessantíssimo o Paulinho na Voto Poranguense, mas depende da situação aí do São Caetano, se o Caetano está para conseguir um acesso aí, pode ser que eles queiram manter, fazer a manutenção desse elenco. E também foi ventilado o nome do atacante Marcão, Marcão ele jogou na Série A3 do ano passado, aqui pelo time de Voto Poranga, é um jogador com muita raça, esse ano, se eu não me engano, ele jogou aqui contra a gente pela Internacional de Limeira, é um jogador de muita raça, não faz tantos gols como o Anderson Cavallo, mas é um jogador novo com muita técnica, o presidente também falou que tem interesse. Por enquanto, só isso Luciano, o pessoal guarda aí as sete chaves, a montagem desse elenco do CAF. Elenco que já tem várias peças aí montadas, né, tem uns fontes seguras, e já tem várias pessoas contratadas, e o pessoal da Voto Poranguense vai apresentar todos de uma vez, a intenção é essa, né? É, logo em breve, coisa de um mês aí, tem essa apresentação Luciano. Isso aí, Luciano, agora vamos falar sobre o campeonato brasileiro, mais especificamente sobre o São Paulo, o que que está acontecendo no São Paulo, Luciano? O último que sair apaguei a luz, né, o São Paulo está numa situação de bastidores terrível, Luciano, acho que é uma crise muito grave, para começar, o treinador Osório entregou o boné mesmo, vai treinar a seleção mexicana, deu entrevista já se despedindo, não é mais o treinador do São Paulo. O Osório, e se isso não bastasse, né, porque o São Paulo chega numa semifinal de Copa do Brasil, está ali perto do G4, campeonato brasileiro, ou seja, um momento muito importante do ano, para perder um treinador, aliás, o treinador não saiu sozinho, parece que levou auxiliar técnico, levou preparador físico, enfim, várias coisas tem que pensar a diretoria do São Paulo, a própria diretoria se desentendeu, teve uma reunião em um hotel na manhã de ontem, simplesmente o vice-presidente do São Paulo saiu no soco com o presidente, o vice-presidente, o Ataíde Gil Guerreiro, deixou o cargo, deixou o cargo nessa, nesse entrevê, nessa discussão aí, e também deixou o cargo o Rubens Antônio Moreno, né, que ocupava a função de diretor de futebol desde a gestão passada, outros integrantes da diretoria também saíram, e o pessoal está criando um movimento muito forte para exigir a renúncia do presidente, o Carlos Miguel Aydar, Luciano. Então, está terrível o negócio lá pelo São Paulo, e isso com certeza reflete de alguma forma nos jogadores, mas está aí, o São Paulo vai ter jogos decisivos aí, tanto pelo Campeonato Brasileiro, quanto pela Copa do Brasil, pega o Santos, né, tem uma decisão muito complicada, e vive esses bastidores turbulentos, a gente continua acompanhando. Isso aí, que fase do Santos, do São Paulo. Exato, Luciano, só mandar um alô aqui, hoje fazendo uma reportagem para o TV O Jornal lá na Zona Norte da cidade, a Eliana, do bairro Santa Amélia, abordou nossa equipe lá, falou que assiste bastante todos os dias os nossos jornais, os nossos programas, falou que gosta bastante da nossa programação, mandar um alô para a Eliana, lá do bairro Santa Amélia. É isso aí, Jocelo, então, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.